Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou apresentar para vocês este excelente custo-benefício da Chevrolet, é um veículo acessível, hatch de extrema qualidade, isto aqui é um Chevrolet Agile, motor 1.4 versão LP, ano 2011, veículo flex, vamos aqui aos detalhes deste semi-novo, carro em excelente estado, um veículo econômico, que ali é também um bom desempenho, vamos aqui a parte interna, é um carro com travas elétricas, vidros também elétricos, retrovisores são manuais, aqui você tem os controles de farol, uma olhada no acabamento interno, um veículo que possui ajuste do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido, vamos ver aqui os detalhes do carro, note que está extremamente novo, vou ligar ele aqui para vocês meus amigos, esta versão aqui é a versão LP, ano 2011, um veículo que possui direção hidráulica, ar quente, desembaçador, de uma olhada que é um dos detalhes, o câmbio é manual de 5 velocidades, um veículo que alia muito bem desempenho e economia, você que está procurando um excelente custo-benefício, com baixíssimo custo-manutenção, este é o carro para vocês, isto aqui é um Chevrolet Agile, ano 2011, ele é um veículo de particular, meus amigos, então você negocia diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com, ou entre em contato conosco, 3243-6665, vamos ver a parte dos passageiros agora, aqui na parte traseira, vou mostrar a amplitude que o veículo tem a oferecer, note o bom espaço interno que ele oferece, apesar de ser um veículo hatch, ele conforta bem, 5 pessoas, aqui você possui dois encostos de cabeça, dois cintos de 3 pontos, um cinto subabdominal, os bancos deste carro são rebatíveis, você consegue ampliar o interior do seu porta-malas, agora dá uma olhada aqui nos detalhes do tecido, note que estão extremamente novos também, de acordo com o veículo. Meus amigos, você que está querendo saber o preço deste carro, acesse vocedecarro.com, aqui você consegue enviar uma proposta diretamente para o dono deste carro, caso haja necessidade de troca ou financiamento, a gente está aqui para te ajudar. Vamos ver a parte do porta-malas agora, uma olhada na amplitude que ele tem a oferecer, então um bom espaço interno, trazer este veículo, oferecendo uma boa profundidade, uma ótima amplitude lateral, notem também aqui as borrachas que compõem o porta-malas, estão extremamente novas, é um veículo que tem manual chave reserva, possui também estepe, vou mostrar aqui para vocês, estepe e as ferramentas, todas em ordem de acordo com o veículo. Meus amigos, e você? Está procurando custo-benefício, um veículo econômico completo, este é o carro para vocês, está aqui um Chevrolet Agile, motor 1.4 versão LT, ele possui vidros, travas, direção hidráulica, você vai negociar ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, então acesse você-de-carro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665. Amigos, esta é a Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo amigos.